E aí pessoal vamos encarar esse sol agora nossa papai até eu tô com medo desse sol tá quente mas vai fazer o que não tem outro jeito não pessoal se eu não fizer ninguém vai fazer não entendendo e o dia tá indo já fiz isso aqui hoje agora de tarde né uma produção aí não não é mais saída de hoje não me para também ah os de hoje hein papai não é máquina não aqui que a forminha pesquisei na internet e fiz tá agora nós vamos preparar aqui uma uma quantidade de massa essa massa já tá traçada eu tracei aqui é eu fiz um traço de 6 por 1 tá pessoal areia grossa entendendo são um saco de cimento e 120 pá de areia esse jogo fica bom viu que desse tipo aí ó bem bonitão tá bem feito bem bacana vou colocar aqui o celular do de pé aqui no câmera mesmo que a gente poder fazer o nosso serviço né sabe aí eu e aí que encaixando aqui pessoal essa aqui é é meio e vai ficar nessa posição aqui porque aí dá para gente trabalhar puxar a areia e fazer o serviço tá bom e aí como já tá já tá tá o traço preparado agora eu vou só molhar viu e aí e aí eu vou molhar é pra gente começar já montar os tijolos tá bom e aí é . 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 Aqui está. e aí eu vou puxando aqui a quantidade que eu quero molhar né para mim ir botar no tesouro e aí a parada foi ali comer uma merenda pessoal e minha mulher tá viajando passar um tempo na casa da mãe dela a mãe dela tá muito bem de saúde né mas vai ficar boa em nome de Jesus Cristo aí ela foi lá eu não sei quem foi ela eu não ficar aqui parado de tudo eu comecei a fazer aqui esses tijolos tem a casa é muita coisa viu e eu também tô construindo ali um galpão pra gente ter um espaço legal pra reunirmos com os irmãos né? congregarmos com os irmãos prender junto a palavra de Deus eu aqui pessoal é o seguinte a água eu boto é assim eu não tenho medida não tá? não gosto de medir não porque isso aqui é mais um sol quente desse toda hora eu tenho que tá batendo água eu preparo essa massa aqui mas toda hora eu tô preparando tô batendo mais um aguinho nela porque puxa muito muito rápido viu pessoal Conf com o Air na medida não tem medida não é de medida medida aqui é o oi vou ver a necessidade que eu tô precisando é longe é bom assim de pouquinho sabe você vai mexendo não ficar aquele negócio muito pesado para você estar puxando você tem que ter cuidado né para não deixar também a massa amolecer demais sabe que se amolecer não presta aí você vai enfraquecer porque você vai botar mais areia e aí lagunça né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse traço aqui pessoal É um saco de cimento Na medida que estou fazendo 6 por 1 Ele está me dando 102 tijolos desse aqui 102 tijolos Desse aqui Um tijolo bem feito Bem bacana Esse aqui estou fazendo só com um furo Mas é claro que também eu faço com mais Com dois furo, com três 102 tijolos por um saco de cimento E eu estou achando bom Quando eu comecei Eu comecei a fazer aí Aquele saco de 40 Eu só consegui fazer 50 e Mas é porque 56 tijolos Mas é porque eu Não estava botando o traço da área certa Sabe Aí estava Estava dando pouco Quer dizer, estava dando A metade Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Então quer dizer Aí eu Desanima Porque O preço que está O cimento A areia A areia aqui pessoal Está assustando Eu estou aqui em Palmas Só o cantinho A areia aqui está custando R$100 por metro E o saco de cimento R$35 O de 50 50 quilos Aí vocês me dão uma dica Aí vocês falam Como é que está o preço Aí Comenta aí por favor Tá bom Comenta aí por favor Para mim Ficar ligado aí Para mim ficar sabendo A diferença de preço De cidade De estado Estou achando caro Né pessoal Esse vídeo E scắn Algum Uma Tí Diz Uma Bem Coim E eu tenho uma moedinha boa agora, viu? Só que com esse sol aqui, tá vendo? Rapidinho, tá pedindo água de novo. Tem que ter cuidado pra não botar muita água, viu? Aqui, ó. Saber se tá bom, você pega aqui e faz isso, ó. Ó. Tá vendo? Ficou a bola e a bola não ficou molhada, tá? Então tá no grau. Tá bom? Tá no grau. Vamos começar a montar o tijolo. Tá dando pra ver aqui direitinho, pessoal? Deixa eu ver. Tá, que boa. Eu tenho essa mesa aqui, pessoal, porque a gente gosta, viu? Pra ficar trabalhando... Tá trabalhando em cima desse bloco aqui embaixo, funciona mais... As costas ficam mais, né? 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 Não, não. Tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal. colocar esse aqui a batidinha na lateral vai ajudar a soltar legal bom, ficou bom pessoal a batidinha é boa em cima para não quebrar a boca ótimo muita vez que você vai montando o tijolo você já vai aproveitando botar a areia aqui pessoal e a batidinha vai tacar de volta né né aí tá on tijolo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.